Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou explicar como recompensar com moedas o comprador que ficar na sua live da Shopee até o final. Se era exatamente essa informação que você estava procurando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu fiz o vídeo explicando como que você compra a moeda, agora eu vou começar a explicar como que você usa ela por meio de ofertas aqui na Shopee. Nesse vídeo eu vou explicar como que você recompensa o comprador com moedas caso ele assista a sua live até o final. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar na central do vendedor, em seguida você clica aqui em central do marketing, vai abrir essa janela, então você clica em Shopee Live. Certo, então vai abrir a tela para você criar a live, a finalidade desse vídeo não é explicar como criar a live, então eu já preenchi aqui porque a informação que eu preciso compartilhar está na próxima janela. Então, aqui eu selecionei que é um teste, porque eu não vou fazer uma live, eu vou clicar em Próximo. Então, aqui aparece a tela que antecede a sua live, o que você precisa fazer para ofertar as moedas durante a live. Clica aqui em Promoção, em seguida você clica em Gerenciar e então vai aparecer a tela para você selecionar quantas moedas você vai oferecer no total e para cada comprador. Aqui no meu caso eu não tenho nenhuma moeda, por isso que está aparecendo aqui que está zerado, mas o que importa é que você está vendo as opções disponíveis. A primeira opção é o orçamento, você vai definir quantas moedas você vai disponibilizar. Se, por exemplo, você comprou 1.500 moedas, não quer dizer que você precisa oferecer as 1.500 moedas de uma vez. Se você quiser oferecer apenas 100 nessa primeira live que você vai fazer, você pode. A quantidade, você que define. Aqui tem sugestão de 4 quantidades, mas aqui embaixo no campo personalizado você vai poder definir quantas moedas exatamente você vai querer ofertar. Agora, mais abaixo aqui em Moedas para cada resgate, você vai definir quantas moedas cada comprador poderá receber no máximo. Tem a sugestão de 1, 2, 3 e 4, mas você pode colocar uma quantidade maior caso você prefira aqui no campo personalizado. E a terceira opção é resgates, que eu acredito que seja a quantidade de vezes que poderá ser feito o resgate dessas moedas que você vai oferecer. Então, você faz essa definição também. Depois de preencher essas três opções, é só você clicar em salvar que as moedas já ficarão disponíveis para serem ofertadas durante a sua live. Como você pode ver nesse artigo aqui da Shopee sobre moedas ofertadas em live, elas vão aparecer dessa forma aqui para o comprador. A quantidade de moedas que está sendo ofertado nessa live, aqui está aparecendo três moedas, caso o comprador fique até o final. Aqui mostra que faltam seis segundos para esse comprador conseguir resgatar, ou seja, antes de terminar o tempo, ele não vai conseguir ter acesso a essas moedas. Assim que esse timer encerrar, então vai aparecer, como você pode ver aqui, um botão para ele conseguir resgatar essas moedas. E claro, quanto mais moedas você ofertar, mais retenção de público você vai ter. E esse é um requisito muito importante que a Shopee leva em consideração para recomendar a sua live, para que ela tenha destaque dentro das lives que estão acontecendo ao mesmo tempo que a sua. Você pode ver essas moedas como um ads, um investimento que você faz para tentar aumentar a sua conversão. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho